O segundo bloco é a continuidade da história de um departamento que tem evoluído absurdamente, que tem buscado, com a ajuda da providência de Deus, esse caminho de buscar o que é certo. É um departamento que não existia dentro da história do Hospital do Amor. Eu não herdei esses valores do meu pai, mas ele deve estar morrendo de orgulho de saber que a impulsividade de São Júlio Sadeu tem nos dado a oportunidade de sonhar com tudo que pode ser feito pelo tratamento de câncer. Imaginem vocês agora, nesse bloco, nós vamos ter a doutora Ana Paula Marques, que está aqui, é neuropediátrica, que é essa querida barretense que veio fazer parte dessa família, que tem uma especialidade incrível. E a neuropediátrica, ela vai contar o que significa todo o processo, todo o trabalho dela, e vai contar também a história, porque ela conheceu o meu pai profundamente, que o pai dela era amicíssimo do meu pai, ainda é um grande amigo meu, o Chin. E temos aqui, à minha esquerda, o doutor Marcelo Riberto, que é fisiatra. Quer dizer, é tanta... Imagino eu que estou dentro do hospital, eu não consigo guardar as especialidades e o motivo que existem essas especialidades. Então, nós vamos começar pela doutora Ana Paula. Ana Paula, neuropediátrica, o que significa essa especialidade? A neuropediatria é uma área de atuação da pediatria, senhor Henrique, e que ela engloba as doenças neurológicas que envolvem a criança, desde o período neonatal até, geralmente, a adolescência. Então, ela trata das convulsões, as crianças com paralisia cerebral, as crianças que têm um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, um atraso intelectual, um déficit de aprendizado, o transtorno do espectro autista, que ganhou importância imensa no pós-pandemia. E esse volume desses pacientes estão depois dentro do centro de reabilitação? Então, eles estão sendo inseridos no centro de reabilitação, por quê? Porque é um projeto único, que foi o que me apaixonou para voltar para Barretos. Eu nunca vi nada parecido com o que o senhor fez. É isso. Nada com... Eu não, nós estamos fazendo. É, doutor Daniel, nunca vi nada parecido, porque... A presença de Deus trouxe cada um de nós aqui, e se ele é um projeto audacioso, ele faz parte do escopo do amor, né? É audacioso. O amor não tem dimensão do tanto que podemos fazer, né? Eu acho que o amor é a arma mais poderosa do mundo. É. Então, transformou esse hospital numa referência nacional. E agora, esse projeto, ele vai englobar crianças que estavam esquecidas na nossa sociedade. No país todo? No país todo, porque eu trabalhei 40 anos em São Paulo, em instituições privadas, de primeira linha. Mas nunca houve essa integração entre as especialidades. Então, eu conseguia atender, fazer o diagnóstico, mas eu não vi o resultado final. Ah, e aqui você vai ver. Eu vou ver, porque eu estou junto com essa equipe incrível que o doutor Daniel montou. É isso que te cativou, porque ela, embora seja uma pessoa muito querida e barretense, estava há 40 anos em São Paulo. 40 anos. E como é que foi o seu... Você tem uma história no conhecendo o meu pai? Ah, eu tenho. O seu pai foi uma grande inspiração pra mim. É. Pra ser médica, porque eu era menina, meu pai tinha um posto de gasolina ali na 27, e eu saía da escola, eu ia lá futricar, pegar um pirulito, conversar com... Era o ponte, era um lugar de... Era o ponte, era o ponte, e aí o seu pai passava lá, e o meu pai falava, essa aqui é minha filha. E ele perguntou pra mim, o que você quer ser quando você crescer? Falei, doutor, quero ser médica, igual o senhor. E ele falou o seguinte pra mim, então, menininha, preste atenção, para ser médica, você tem que gostar de pessoas. Você gosta de pessoas? Falei, eu gosto de pessoas e gosto de ajudar. Falei, então você já está com o primeiro passo. Que bênção. Então, o seu pai foi uma grande inspiração. E na faculdade, ele sempre me perguntava, como você vai? Falei, estou estudando. Bom, você vê como é que Deus é generoso, né? Esse projeto que se tornou um projeto completo, único, um testemunho que nós vamos ouvir aqui no programa, é um projeto que a família, o Hospital do Amor, tem que apresentar isso para o Brasil todo, para vocês terem noção do que nós somos audaciosos, né? Qual o tamanho que é a dimensão de amor, que faz com que todos nós mergulhemos sem ver um horizonte, a gente sabe que não temos dinheiro para fazer o que queremos, mas temos uma vontade, um amor profundo e fazemos. É assim a minha atitude, como a atitude de cada um deles que vocês vão assistir no programa e vocês, então, vê a providência de Deus de trazer essas almas para esse projeto que nós temos, porque são almas idênticas ao Paulo Prata, idênticas ao criador desse projeto. E, para o Marcelo, fisiatra, o que significa fisiatra no contexto todo e na família da reabilitação? Então, Henrique, o fisiatra é um médico que é especialista na pessoa que tem deficiência, então trabalha com a reabilitação, a especialidade é a reabilitação. O outro nome de fisiatria é medicina física e reabilitação, porque quando a especialidade começou no século XIX, lá um tempão atrás, ela começou com a medicina física, que era trabalhar com calor, com massagem, com gelo, corrente elétrica, então os meios físicos. Depois vieram as guerras e a poliomielite e ver a questão da reabilitação, da pessoa que fica paraplégica, da pessoa que tem o derrame ou que tinha poliomielite e precisava usar aparelhos. Então, foi esse trabalho, isso tudo foi juntado numa especialidade médica que cuida da pessoa com deficiência. Como é que isso encaixa no câncer? O câncer, no final das contas, ou ele próprio, a própria doença, causa uma deficiência, ou às vezes o tratamento causa uma deficiência, porque a radioterapia, a cirurgia... Efeito colateral. Como efeito colateral, acaba aumentando a deficiência da pessoa. Então, a reabilitação no câncer é fundamental para completar o tratamento. Os três princípios da pesquisa, prevenção e tratamento, que foram os que basearam o hospital, agora se completam ainda mais com a reabilitação. E a gente faz o contínuo do tratamento, da prevenção até devolução da pessoa para a sociedade. Quando o Daniel me explica, eu não tinha noção que teria tanta mão de obra, de tantas especialidades para se juntar e fazer. A virtude do hospital é trabalhar numa equipe multidisciplinar. Essa é a bíblia do câncer em qualquer parte do mundo. Infelizmente, no Brasil e na América Latina não existe essa filosofia. Os médicos são individualistas, a medicina privada absorve, faz a pessoa trabalhar em dois, três hospitais para ter um salário digno. Aliás, o SUS está congelado desde 2003. Não estimula a haver uma missão numa linha de tratamento absurdamente importante que alcança. Não ter médico com dedicação exclusiva, com equipe multiprofissional, num tratamento multidisciplinar. Então, a história, o Brasil, a medicina que prevalece se chama medicina do dinheiro, porque ela não tem a disciplina correta para o câncer. E esse departamento, estou vendo que está se tornando um gigante de estrutura para fazer o que é certo na reabilitação. E o que mais nós temos, doutora Ana Paula, sobre a neuropediatria? O que nós temos mais? Então, no nosso projeto aqui, seu Henrique, é trabalhar com as crianças que saem sequeladas, por exemplo... Só de câncer? Não, não. Por isso que a grandeza do projeto... Ele abrange tudo, então. Está absorvendo a criança que vem da neonatologia, aquela criança que ficou com uma sequela neurológica secundária, uma infecção, um acidente, um trauma. E estão vindo todos para o nosso centro de reabilitação para tratar convulsões. E nós estamos com um projeto... Não sei se tem um campo imenso. Imenso. Eu estava falando isso ontem com o doutor Riberto, com o doutor Daniel, porque eram crianças, seu Henrique, que estavam à margem. E esse projeto incrível... Não tinha para onde ir? Não. Em toda a região, não é só de Barretos, é a região toda, uma carência que realmente impressiona. Eu me lembro do Daniel... O Daniel, para me convencer, ou as pessoas, por exemplo, ser médico, elas têm que me pegar pelo coração, né? E quando ele me explicou, eu quase não acreditei que existia essa demanda do tamanho que você está fazendo. É uma demanda impressionante, viu, senhor Henrique? Porque a população estava à margem e esse projeto traz à luz, porque eles vão ser inseridos de volta na sociedade, podem dar sequência a estudo, a educação. Então, é uma benção de Deus. É a única coisa que pode mudar o mundo, é a educação, a inserção desses pacientes de volta a uma vida, vamos dizer, da normalidade possível. Na verdade, possível, né? Né? Mas de saber que essas pessoas estão marginalizadas, é impressionante. Doutor Marcelo, o departamento agora está muito robusto, né? Está muito completo. Isso te aprendeu para você, porque a Ana Paula é barretense, é uma querida, e imagino uma vida sacramentada, é um nome em São Paulo respeitadíssimo, que tinha uma vida plena em São Paulo. Ela não veio porque ela queria o interior, ela veio porque acreditou nesse projeto honesto que o Hospital do Amor tem, de fazer o que é melhor para as pessoas, independente de quanto custe, né? E você está inserido nesse projeto, como é que você vê esse departamento, esse crescimento disso? Então, Henrique, eu estou vindo de Ribeirão Preto. Eu era professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e eu vim para cá porque realmente o projeto é um projeto para valer, é um projeto audacioso, grande, ele abrange não só o centro de reabilitação, mas uma fábrica de próteses que faz uma diferença monumental na venda das pessoas. A gente já tem a Araguaína, que é um outro centro de reabilitação, nós estamos planejando para como colocar isso nas outras unidades, como a da Amazônia, né? Então, o projeto é muito grande, e isso me atraiu, porque realmente é um desafio conseguir organizar e definir esses caminhos. A gente tinha um projeto, assim, o projeto aqui, dentro do hospital, a gente tem uma outra linha, que é o tratamento da dor, entendeu? O tratamento da dor no paciente com câncer é muito grande. Isso é o que mais tem, né, no cunho do tratamento do câncer, com efeito colateral, com terapias. Exato. Vocês têm um campo imenso. Eu estou vivendo, nós estamos gravando esse segundo bloco, mas estou muito orgulhoso de repartir com vocês o nível de profissional que vocês estão assistindo, que vieram para cá e estão fazendo parte desse projeto, que é um presente dos 60 anos para o Hospital do Amor. É a intervenção de São Judas com a impulsividade que nós temos de não ter o dinheiro, mas todos acreditarem no mesmo sonho e estamos todos no mesmo barco. Estamos muito, muito felizes da vinda de vocês para esse grande projeto, que vamos fazer uma dimensão, não aqui em Barretos, mas sim em vários estados que nós temos atuação. doutora Ana Paula, eu queria que deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo, o que significa seu trabalho. Primeiro, eu queria pedir licença para agradecer a oportunidade de trabalhar nesse hospital, nesse projeto. momento, é uma oportunidade única de me realizar na minha profissão. Como neuropediatra, é uma especialidade não muito comum, porque ela acaba sendo acobertada pela neurologia clínica, neurocirurgia, quer dizer, todo mundo fazia um pouco, mas aqui se escolheu a neuropediatria como essência participando ativamente desse projeto. Então, estou imensamente agradecida e orgulhosa de participar desse projeto, que eu acredito imensamente e tenho certeza absoluta que vai trazer um ganho para essa população barritense da região toda do país, porque nós vamos ser a célula matriz de um grande projeto de reabilitação, que nós vamos reproduzir depois nas outras unidades pelo país todo, levando a nossa expertise, a nossa experiência. E eu tenho certeza, senhor Henrique, que isso vai acrescentar muito, mas muito na qualidade de vida de muitas famílias, muitas famílias. Bem, eu fiquei muito feliz de poder ouvir os dois testemunharem a motivação que eles testemunharam aqui sobre o projeto que nós temos e reafirmo para aqui, perante a todos que estão aqui, que nunca nós escolhemos as pessoas, aqui as pessoas são escolhidas por Deus e por isso nós somos o que somos. A proposta é nossa aqui, é toda igual a de cada um de nós, é a mesma de fazer o que é melhor pela pessoa que está sofrendo. E nosso público, quem sofre, a escolha nossa é o SUS, pessoas pobres. E então nós temos esse orgulho de dividir o tanto que esse departamento vai deixar o hospital sendo uma ilha de excelência, como ele já é, mas muito mais agora. Fica aí no terceiro bloco, tem histórias lindas ainda, para vocês morrerem de orgulho. Por acima de tudo o amor Meu nome é Camila Ave, sou nutricionista de produção no Hospital de Amor e trabalho na instituição há oito anos. Me identifiquei com nutrição, na época conversei com uma nutricionista de barretos e optei por estudar nutrição. Meu primeiro emprego foi aqui no hospital. É muito gratificante, né? Eu sempre costumo falar para a equipe que a gente está ali para oferecer os nutrientes, mas a gente vai além disso. Então a gente alimenta sonhos, alimenta expectativas, tenta deixar as pessoas mais próximas de casa, porque o nosso instrumento de trabalho é o alimento. E com o alimento a gente consegue aproximar muitas pessoas. Então eu acho que é muito bom poder viver no dia a dia, todo dia, essa rotina. Eu não me esqueço, logo que eu entrei no hospital, as meninas do São Judas tinham ligado para falar que um paciente queria comer um bolo de doce de leite e ele era diabético. Não pode, né? Enquanto nutricionista eu falei, não, mas ele não pode. Não, Camila, você não está entendendo qual que é a filosofia da instituição. Aqui a gente oferece o que o paciente quer, a gente supre as necessidades e as vontades dele. Ele pode ficar tranquila, que a gente vai cuidar dele para que ele não tenha nenhuma complicação. E aí a gente fez o bolo de doce de leite e ofereceu. A nutrição é um dos maiores setores do hospital. O produto, a refeição que eles fazem pode mudar a trajetória dessa pessoa aqui dentro da instituição. E acho que marca, né? Tem algumas preparações que às vezes a gente até recebe cartinha. E eu acho muito legal, porque assim, é uma sopa, é um bolo. Então é algo que é simples para a gente, mas que para a pessoa que está passando pelo tratamento é muito marcante. Eu consigo vestir esse uniforme trabalhando no Hospital de Amor e colocando toda a minha paixão pela nutrição, pela cozinha e podendo acolher e tratar os pacientes. E que vale a pena. Vale a pena acordar todo dia cedo para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Parabéns, Hospital de Amor, pelos 60 anos. Parabéns, Hospital de Amor... Mãez, Hospital de Amor... Argonhas, Hospital de Amor... Argonhas, Hospital de Amor... Cerro de Amor... Conversa com bastante Cen ovel...